Olhando para o palco, vamos lá. Aqui, o lado direito também aqui pessoal, aqui ó. Aqui para frente. É só bater uma foto aqui, fazer um registro. Essa foto é para o Instagram de Bolsonaro. Aqui também esse espaço aqui, isso Silva, para cá, para cá Samita. E na real, ok? E na real. É Jojo Guerra! Saudades de agência, abenro. Oi, 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 oi. Simona, vou dar pena um o tudo. É o Anderson, o Chequeiro Gilson, a chapa para fazer melhor com o nosso povo. Atenção! Quando eu falar, já se... Agora mudar Pernambuco. Atenção. Veja aí. Quer que eu baixe a música? Quer? Quer baixar a música? Baixa a música. Vai! Eu sou um aleluro, eu sou um aleluro. Perder, no final, nós temos que ter ainda. Se eu tiver, eu não preciso ou não? Sabe junto? Sabe a chance, gente? Eu sou um aleluro. Eu sou um aleluro, eu sou um aleluro. Sério, a minha unidade, a minha unidade, a minha unidade. Eu sou um aleluro, eu sou um aleluro. Achou! Valeu, gente! Fique à vontade agora aí!